A minha flor, ela tá flutuando da minha cabeça. Legal. É, eu tinha que corrigir isso aqui. Fala meus telespectadores, tudo certo? Estamos aqui de volta com mais um vídeo de Sky Filhos da Luz da Comunidade Beta pra vocês. E bom, hoje, a gente... Hoje, não sei se foi hoje cedo que a gente teve a atualização. Eles resolveram atualizar aqui o jogo pra gente. Mudou muita coisa aqui de interface da Wix. Então, a gente tem coisas modificadas aqui que fazia muito tempo que não modificava. Que eu vou estar mostrando algumas coisas aqui. Que eu tive de experiência, certo? Então, pra começar, mudou praticamente quase toda a nossa interface. Agora, a gente não precisa ficar rolando até pra pegar determinadas coisas. A gente pode acessar por camadas. Como, por exemplo, a gente pode pegar a parte do Zemoktion. A parte de posição, né? Onde você vai pegar a posição do Avatar e também do som do Avatar. E a parte de feitiço. Olha que legal, cara. Fazia muito tempo que eu não alterava isso aqui. E resolveu alterar. E eu acho que foi pra melhor, né? Porque agora você ficou organizadinho. Que é mais fácil pra você acessar as coisas. Então, isso é interessante. Uma outra coisa que veio aqui pra loja do Beta. É que a gente ganha um item exclusivo. Que agora a gente pode comprar. Que é o chapéu de arco-íris. Então, se eu clicar aqui, eu posso comprar. É gratuito. Pra quem não sabe, todo jogo do Beta. Você vai comprar um item. Este item é gratuito. Você não precisa pagar nada. Então, simplesmente clica. Você compra. Beleza. Você adquire o item. Olha que interessante. Eu tô vendo que tem um espírito ali. E eu não tô lembrado de que que esse espírito aqui ele é. Eu acho que ele é daquela capa. Não, ele ganhou uma capa nova. Olha que interessante. Mas parece que, na verdade, é o mesmo espírito. Aquele que a gente ganhava. Essa capa aqui, na verdade. Essa capa que eu tô aqui utilizando. Essa capa aqui, colorida. De arco-íris. Então, praticamente, é esse item que a gente ganha. Ele só alterou o tipo do espírito. Antigamente, não dava pra pegar qual feitiço que era. Deixa eu ver se dá pra me ativar esse feitiço aqui. Pera aí. Vamos ativar. Vamos tentar ver se consigo ativar ele aqui. Agora, só pra me ver o que isso aqui significa. Rastro de feitiço concede rastro de voo colorido pelos próximos 120 minutos. Olha que interessante. A gente vai voar e vai ficar colorido. Pera aí. Eu quero testar isso aqui, cara. Tá, não entendi. Não ficou colorido? Cadê? Mas dá pra ver aqui, ó. O meu rastro tá um pouco colorido. Se eu olhar aqui, ó. Tá vendo, ó. De leve, o meu rastro fica colorido. Então, o feitiço tá funcionando. Tá funcionando ainda. Pera aí. Tem outras opções também? Deixa eu abrir aqui. Pera aí. Vamos ver quais outras opções também. Acho que aqui só modifica de cor, né? Tem a cor vermelha, se não me engano. Pera aí. Tem a cor rosa. Tem a cor azul. E cada um dá uma espécie de quantidade de tempo, né? Diferente. Interessante. Legal. Gostei. Então, a gente pode chegar aqui no espírito aqui e comprar esses feitiços de cores. Deixa eu ver. Eu não vou comprar os outros. Senão, eu vou ficar muito tempo aqui testando. Mas vamos lá. Tem outras coisas também que apareceu aqui pra gente. Deixa eu testar esse cabelo aqui. Eu já tô utilizando esse cabelo que a gente compra aqui, que a gente ganhou da loja. É esse aqui. Então, ele combina com a capa colorida, né? É um cabelo de arco-íris também. Olha que interessante. Agora, combinou com tudo. Eu tenho a capa colorida, o cabelo colorido. Cabelo não, né? Essa touquinha colorida e a florzinha que agora conseguiu grudar na minha cabeça. Eu tava flutuando, mas agora grudou. Beleza. Tem um instrumento também que a gente comprava na loja. Esse instrumento aqui, ele resolveu adicionar as notas. Não tinha as notas. Ele tava aparecendo uma nota diferente. Agora, finalmente, saiu a nota oficial desse instrumento. Peraí, deixa eu aumentar mais um pouquinho. Parece que vocês escutam direitinho agora, né? Olha que interessante. Então, eu vou testar esse instrumento aqui em um vídeo separado. A gente vai testar várias notas dele pra ver como é que se comporta esse instrumento. Mas eu achei interessante aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Então, outra coisa também é que eles alteraram a interface também dos índices aqui, cara. Olha o tanto de coisa que a gente pode acessar de uma vez só. Então, tanto faz aqui. Na capa também alterou a interface. E olha só que interessante. Tem muita coisa aqui. Muita coisa legal aqui que eles adicionaram. Bom, nessa tenda aqui também eles alteraram também. Olha que interessante. Também ampliou a interface. Agora você consegue acessar muito mais coisas do que tinha antes. Antigamente, você tinha que ficar arrastando a tela. Mas agora você pode acessar tudo de uma vez. Mostrar muito mais coisas de uma vez só. Eu posso testar também o feitiço de qual aqui? Desse pingente. Pingente não, né? Desse laço aqui. Vamos pegar ele. Vamos testar. Deixa eu ativar pra eu ver como é que ele fica. Pera aí. Eu consegui comprar ele? Tá, consegui comprar ele. Então é só clicar aqui no feitiço e a gente testa. E tá aí. A gente fica com o lacinho do cabelo colorido também. Olha que interessante. Então ele tá disponível no espírito... Pera aí. Opa, opa, opa. Ativou um arco-íris aqui também. Alguém ativou o arco-íris aqui. Ok. Eu acho que ele tá disponível por corações, se não me engano, né? Por corações. 20 corações. Você consegue comprar esse lacinho aqui tranquilo. Então você pode ficar todo colorido utilizando ele. Bom, agora uma outra coisa legal também que eles acionaram. Fica no mapa do Sertão Dourado. Olha que maravilha. A gente vai pra um local secreto que eles acionaram. Que isso aqui, cara. Eu pedi muito pra acontecer isso aqui. Mas eu não sei se isso aqui vai continuar. Talvez pode ser só uma coisinha à toa. Eles podem tirar futuramente. Que se você vir nessa direção aqui, ó. Vem nessa região aqui, ó. Você vai ser teleportado pra uma outra parte. E essa parte vai lembrar sabe o que? Eu não vou falar agora. Vamos entrar aqui de primeira aqui. E você só pode acessar se você tiver uma daquelas capas, né? Você não consegue acessar se você não tiver aquelas capas. Então você tem que comprar aquelas capas na loja. Então você tem que ter essas duas capas aqui, né? Que você compra na loja. Que é aquelas capas vermelhas e azul. Então se você não tiver, você não acessa aquele portal. Então eu vou pegar essa capa aqui. Vamos pegar um azul. E vamos seguir naquele portal pra gente poder acessar o mapa que eles adicionaram. Mapa entre aspas, né? Esse é aqui. Então vamos lá. E agora a gente vai entrar aqui dentro. Aqui acho que tem um buraco aqui. Isso aqui me lembra sabe do que? Do Mario. Justamente isso. Você entra aqui e praticamente você entra numa parte que parece o Mario, cara. Parece o Mario. Isso aqui me lembra... Eu achei muito o que é acessar na minigame isso aqui. Isso aqui parece muito minigame. Então tem como você acessar também o seu inventário por aqui. Da mesma forma. Só que de um estilo 2D, né? Você vai jogar um jogo no estilo 2D. Olha que interessante. Deixa eu ver. Aqui tem como você pegar alguma coisa? Tem até efeito sonoro interessante. Olha isso, cara. Olha o efeito sonoro desse jogo. Caramba, fiquei preso aqui. Tá. Dá pra pegar isso aqui? O que é isso aqui? Ah não, eu perco... Eu perco minha capa, né? Não, vamos sair daqui. Olha que interessante também. Tem uns portais. Então eu acho que a gente pode sair pra outros mapas através desse local aqui. Então é uma coisa interessante. Olha que legal. Uma outra coisa também que eles modificaram foi aqui na Casa da Árvore. Na temporada da União. Então olha que interessante. Tá saindo brilho. Quando a gente voa e plana a gente consegue mudar a cor do nosso voo. Então isso que eu não sabia. Eu não tinha testado antes. Mas aqui na Casa da Árvore também teve modificação. Então eu não lembro que tinha essa parte aqui. Eu não lembro. Então adicionaram essa parte aqui. Eu não sei se essa parte ela vai ser adicionada dependendo de qual missão que você fizer no espírito da árvore. Ou se essa parte aqui ela já tá mesmo sem você ter feito as missões. Então eu não sei como é que eles adicionaram isso aqui. Mas não tinha essa parte aqui. Então eu achei interessante. Pode ser que eles adicionem alguma missão pra gente fazer missão diária. Então isso aí. Eu não sei o que eles vão fazer. Mas eu achei interessante. Olha que legal. Por fim, pra gente finalizar. Aqui no Relicado do Conhecimento. Eles adicionaram finalmente o portal. Que pode ser o portal pra próxima temporada. Então não tinha esse aqui antes. Então eles acabaram adicionando. Provavelmente tem gente que vai tentar bugar esse aqui. Provavelmente. Talvez eu tente bugar. Será que dá pra bugar ele aqui? Vamos ver se dá pra bugar, né? Eu não sei se dá pra você fazer esse bug aqui. Ou seja, já tiraram esse bug. Não sei nem se esse bug ainda funciona. Provavelmente ele já deve ter tirado. Mas aqui pode ser o portal da nossa próxima temporada. Vamos ficar nos atualizando pra ver o que pode vir pra cá. Talvez a missão da temporada. Ou alguma coisa referente à próxima temporada. Então isso vai ser interessante. Eu quero muito ver qual temporada. Como que vai ser essa temporada. Tá aí pra gente descobrir. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Então tem muitas novidades que podem vir futuramente. Provavelmente eles vão atualizar muita coisa aqui. Tirar alguns bugs. Porque você sabe que aqui na versão beta vive atualizando. Geralmente são atualizações simples. Não tem nenhuma atualização assim. Algo que modificou muito. E outras vezes tem algo que modifica. Como por exemplo a interface. E também acionar em locais novos. Atualizar itens que estavam bugados. Entre outros. Então sempre que vir atualizações. Eu vou sempre trazer a minha experiência de usuário. Certo? Então espero que você tenha gostado do vídeo. Quem não viu o vídeo compartilha. Curta, adiciona o seu vídeo. Se você não for inscrito no canal. Se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Carinho de todos. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.